Salve salve galera que assiste o meu canal Beleza? Aqui é o Jisuki e sejam muito bem-vindos ao meu canal Ai como eu odeio mosquito Como vocês podem ver no título do vídeo Eu vou explicar pra vocês por que vocês não devem vir no verão da Coreia O porquê e quais as diferenças entre o verão da Coreia do Sul e do Brasil Mas antes de começar o vídeo, como de costume Já deixem seu like, se inscrevam no canal Apertem no sininho pra receber as notificações sobre os próximos vídeos E aí, curtiu? Se inscreveu? Tem certeza? Olha lá hein Firmeza então, se já curtiram e se inscreveram Vamos pro vídeo então, partiu! Primeiro motivo, o clima Se você já me acompanha, me conhece Sabe que eu não recomendo vocês virem pra Coreia no verão Algum desses motivos seria o calor Que é um calor infernal Tudo bem que no Brasil tem lugares que chega a 40, 45 graus Mas o problema aqui na Coreia do Sul Pelo menos em Seul, onde eu moro O problema não é a temperatura E sim a umidade Aqui em Seul chega uns 36, 38 graus Mas aqui na Coreia A Coreia é tão úmida no verão Que você não para de suar Quando eu tava no Brasil Mesmo no verão, assim, no verãozão Era só ficar na sombra Tomar um vaso gelado, um sorvete, um suco Que dá pra passar o verão Mas aqui na Coreia, cê é louco Você não para de suar Mesmo você embaixo de uma árvore Na sua casa, você vai continuar suando sem parar Mas assim, não é cair uma gotinha Ah, eu tô suando É suar mesmo, assim Por isso que aqui na Coreia, no verão Todos os estabelecimentos Cafeterias, restaurantes, ônibus Metrô Em todos os lugares você vai encontrar ar-condicionado Top! Porque se não tiver ar-condicionado Não dá Aqui é tão úmido que eu preciso tomar banho de água gelada Eu não tô falando água morna Tô falando água gelada Gelada mesmo Não aquela água que sai quando o aquecedor da sua casa tá quebrado Não é nesse tipo Eu coloco no chuveiro Do morno pro mais frio possível Se eu tivesse no Brasil, eu jamais teria colocado meu dedão nessa água Mas aqui na Coreia, não tem como Normalmente, quando eu tava no Brasil Eu tomava banho de água morna ou água quente Ah, eu tô lá tomando meu banho e tal Se nessa que eu tô tomando banho Cai uma gota de água gelada em mim Tô tomando banho aqui assim, aí Tinho Caiu uma gota de água gelada Eu reagia como se eu tivesse sido infectado assim por um vírus, sabe? Mas aqui na Coreia, eu jogo meu corpo inteiro assim na água gelada mesmo Aí eu fico tipo Ai, que delícia Aí, firmeza Eu termino ali de tomar meu banho Aí eu vou lá me secar Aí eu tô lá me secando pra toalha assim, bonitinho Primeiro eu seco meu braço Depois outro braço Depois o meu corpinho, assim Aí depois que eu tô secando Eu olho meu braço Tá molhado de novo Tá pensando Que descuido, né? Vou secar de novo Aí eu seco aqui Olha aqui, tá molhado Eu falei Eita Eu seco de novo Eu vejo meu corpo Tá molhado de novo Eu seco de novo Aí eu olho de novo pro meu braço Tá molhado de novo É um ciclo vicioso assim Sério, a umidade aqui na Coreia É outra coisa Você pode tomar banho com um pedaço de gelo Assim Você pega o gelo e esfrega no seu corpo Depois que você secar seu corpo e sair do banheiro Você vai começar a suar de novo Ainda mais eu que sou calorento Sabe? Um homem quente Pior ainda Tem dia que aqui é tão abafado Que eu não consigo nem respirar direito Você é louco? Segundo motivo Mosquito Eu odeio mosquito Já vou falar logo de cara assim mesmo Eu odeio de verdade assim, sabe? Eu não sei por qual motivo Senhor Que Deus criou essa praga Os mosquitos daqui da Coreia Sério Eles são de outro nível Eles são tipo, sei lá Mais evoluídos, sabe? Ah, que merda Mosquito do caralho Pensa comigo Aqui o inverno aqui da Coreia É muito frio Então por isso Eles meio que Os mosquitos meio que invernam, sabe? Ficam, sei lá, quantos meses Desaparecidos Dormindo lá Escondidos Sei lá onde É que nem um urso, sabe? Aí quando começa a primavera Essas pragas malditas Começam a sair Não sei da onde Começam a acordar E o que você acha que eles vão fazer? Comer Ai, dormi muito bem durante um inverno Ai Tá calorzinho Que gostoso Vou sair da toca Hum, que fome Vale chupar o sangue do Jisuke No verão é quando eles mais se proliferam, sabe? A diferença do mosquito do Brasil e da Coreia É que quando no Brasil Algum mosquito me picava Ficava tipo uma polantinha Só uma coisinha assim De nada, sabe? E nem coçava muito Eu coçava um pouquinho E... Tá bom, tá bom Não preciso mais coçar Mas esses bichinhos daqui Eles picam assim Mas parece que ficou Parece que o marimbondo picou Sabe? Ficou uma praga Um bagulho aqui assim E os mosquitos assim Mais perto da montanha Do interior É pior ainda Eu não sei se eles evoluíram mais Porque eles tiveram Por causa do frio Por causa do clima E tiveram que Sei lá Chupar sangue dos animais selvagens Tipo um divareiro Mas depois que eles picam Fica um bagulho assim E coça demais Ah, só de pensar Tá dando coceira E os mosquitos aqui da Coreia Eu não sei que tipo de bico Que eles têm Por exemplo No Brasil Sei lá Eu vi chamar uma camiseta assim Os mosquitos Eles não conseguiam perfurar Mas aqui na Coreia Está de calça jeans Eles conseguem furar A calça jeans E puxar o sangue Mas ainda bem Que pelo menos Eles não transmitem doença Porque porra Se até doença Esse bicho eu transmitisse Vixe Já era Pelo amor de Deus Terceiro motivo Fome Não que se você Vem na Coreia No verão Você vai passar fome Mas se Provavelmente Você está planejando Ir para a Coreia Você vai querer comer Comida gostosa Comer comida típica Comida várias coisas Por exemplo Porque eu quando vou Em um país novo Eu quero comer Quero conhecer a cultura Comendo Mas com o calor daqui Isso é louco Você vai perder o apetite Na hora Quando está muito calor Não sei Eu perco o apetite Não dá vontade de comer nada E a maioria dos coreanos Que eu conheço E as pessoas que eu conheço Também Quando ficam com muito calor Perdem o apetite E a maioria das comidas Aqui na Coreia Elas são servidas Ou quentes Ou apimentadas E imagina Já está muito calor Você já está suando Que nem um porco Aí você vai querer comer Comida quente E vai querer suar mais Ah, não sei Eu não gosto Claro que existem Comidas boas no verão Comidas típicas Aqui do verão Mas relaxe Que se você quiser comer Alguma comida do verão Assim Em outras estações Dá para comer Por exemplo Ney Myung Existem lojas específicas Que vendem Ney Myung Que é uma comida gelada No inverno também Então vocês não precisam Se preocupar E uma dica Os restaurantes Que são bons Mesmos Eles vendem Assim As quatro estações E no inverno Já que você fica com frio Dá vontade de comer mais Sabe Porque o seu corpo Ele precisa de mais energia Mais combustível Seu corpo fica Cadê comida? Me enche Preciso de energia Aí o corpo Manda você comer mais Aí meu amigo É sucesso É só botar tudo para dentro Quarto motivo Raiva Quando eu passava o verão Aí no Brasil Eu não sentia raiva Era como mais um dia normal Quando eu cheguei aqui na Coreia Pela primeira vez Já que eu nunca tinha passado Verão aqui Eu não sabia como é que era Exatamente o calor daqui Nossa Mas o primeiro verão Que eu passei aqui na Coreia Me deixou super muito estressado Com muita raiva Tipo raiva de tudo Ah sei lá Como eu disse Eu sou calorento Sabe Então eu acabo suando bastante Aí eu já estou suado Estou com calor Aí vem uma outra pessoa E sabe quando encosta Tipo A pele com pele Eu ficava tipo Uma sensação horrível Mas depois da noite Dava uma amenizada A temperatura abaixava E tal E eu conseguia relaxar um pouco Eu ficava achando Ah acho que eu estou muito sensível Sabe Eu estou muito estressado Preciso parar com isso Preciso tentar me controlar Então desde amanhã Eu vou tomar mais cuidado Mesmo com o calor Mas aí eu fui ver Não era só eu que ficava assim não Eu conversava com alguns amigos meus Que no inverno Eles eram como um anjinho Assim Tipo um urso pano Todos fofinhos e tal Aí chegou o verão Primeiro que no verão Eles não querem nem se encontrar Aí quando a gente se encontrava O pessoal já estava tudo tipo Com sangue nos olhos Assim Aí a gente se encontrava Tomava alguma coisa gelada Descansava um pouquinho Aí eles voltavam um pouco Da calma que eles tinham Mas não voltavam 100% não Ficava todo mundo estressado Sabe com o pavio curto Mas Claro que no verão Também tem coisas boas Tem praia Tem lugares para você visitar Você pode usar roupa curta E assim por diante Por isso Se você pretende vir para a Coreia E você só puder vir no verão Vem Experimentem Deixem no comentário O que vocês experimentaram Como foi a sua experiência Se gostaram ou não Se lembraram do meu vídeo Se ajudou ou não Firmeza? Esses foram os motivos De por que Você não deve vir para a Coreia No verão E aí Gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscrevam no canal Apertem no sininho Para receber as notificações Sobre os próximos vídeos Compartilhem bastante Com seus amigos Com alguém que você acha Que vai gostar Me sigam lá no Instagram Que eu vou deixar aqui Na descrição Para vocês não perderem Nenhuma novidade Então por hoje É só isso Até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau